Olá, quinto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, na semana passada a gente não teve encontro, não tivemos aula nem gravada e nem o plantão, mas eu chamei e fui à escola, vi os trabalhos de vocês, então, assim, quero parabenizá-los, os trabalhos ficaram muito bons. Eu quero ficar com os trabalhos sobre a escravidão em campos para montar o material para o ano que vem, pegar um pouquinho do trabalho de cada um, mas parabéns pelo empenho, ficaram lindos os trabalhos, emocionantes mesmo. Muito bom. Agora a gente vai começar hoje o livro 2, do segundo bimestre. Então, o livro 2, ele vai trabalhar o Sudeste, porque vocês lembram que no primeiro bimestre nós falamos sobre a região Nordeste, certo? Então, ele vai começar, não falando de estados, capitais, mostrando o mapa, ele vai utilizar assuntos que são referentes à história e à atualidade do Sudeste. O primeiro capítulo fala do café na região Sudeste. A Tia Meire não vai trabalhar esse capítulo agora. A Tia Meire vai trabalhar essa questão do café no capítulo 6, que eu quero que vocês abram aí. Capítulo 6, a indústria do Sudeste. E por que que vocês acham que o Sudeste começou esse processo de industrialização do Brasil? Como que foi isso? Por que o Sudeste? E o livro de vocês, né, vai trazer a princípio que os dois, as duas maiores estados, né, na questão industrial, que é Rio e São Paulo. A gente vai começar falando de São Paulo hoje e na próxima aula do Rio de Janeiro. Tá? Então, peguem aí. E aqui tá falando que impulsionou esse processo de industrialização foi o café. Como assim? Café? Por que que foi o café? Vamos descobrir por que que foi o café? Porque as pessoas, elas tinham dinheiro. O café dava dinheiro. Com o dinheiro, as pessoas começaram, então, a quererem morar na cidade. E elas indo morar na cidade, as cidades foram evoluindo. Muitas coisas, como eles tinham dinheiro, eles compravam muitas coisas que vinham dos Estados Unidos e da Europa. Então, de repente, a cidade de São Paulo começou a se transformar. São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente vai focar mais em São Paulo hoje, tá bom? Então, se transformar como? Começou a ter bondes, começou a ter telefones, casas, comércios, fábricas. E aí, as pessoas começaram a querer cada vez mais irem para o Sudeste. Pessoas de outros lugares do Brasil. Mas também veio um pessoal, né? Para trabalhar, que a gente falou sobre o fim da escravidão, que estava chegando quem? Os imigrantes. E aí, começou a haver muitos imigrantes. Os imigrantes, eles vinham para trabalhar, a princípio, nas lavouras de café. E aí, nas lavouras de café, eles também começaram, tinham que comprar algo. Então, o que facilitou a industrialização no estado de São Paulo e na região Sudeste, foi que tinha pessoas para trabalhar, tanto na lavoura de café, quanto nas fábricas, e havia necessidade do consumo de bens. Como assim? Se eu tenho muita gente morando naquela cidade, já nas cidades ali, eu vou precisar de roupas, calçados, remédios. Então, eu vou ter coisas assim, eu vou ter tanto a mão de obra para trabalhar, e eu podia pagar pouco, porque tinha muita gente para trabalhar, como eu também vou ter o mercado consumidor. Então, isso vai facilitar muito a minha vida, muito a vida daquelas pessoas que queriam investir nas empresas. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o café, que vai gerar o dinheiro, eu vou ter os imigrantes para trabalhar, eu vou ter, vou vir para cá, o mercado consumidor, que é, e também a mão de obra, não só dos imigrantes, mas também de brasileiros. Vou ter também a mão de obra. Esses fatores vão fazer o quê? Vão contribuir para que a indústria cresça cada vez mais, né? Eu tenho dinheiro para investir, aí eu vou criar a fábrica. Eu tenho pessoas para trabalhar, e o que eu consumir, o que eu produzir, vai ter pessoas para consumir, tem o mercado consumidor? Então, essa empresa vai crescer cada vez mais na região sudeste, ok? Então, isso aí vocês vão encontrar na página 160 do livro de vocês, tá? Então, está falando também que, além disso tudo, o Brasil, ele conseguia comprar produtos que vinham de fora, ou até mesmo vender, porque ele estava perto do Porto de Santos, né? E também tinha o Rio de Janeiro também, que tinha como escoar a produção pelo mar, já que naquele tempo, né, já não existia aviões como existem hoje, ok? Agora, vamos lá para a página 166, que está falando sobre as indústrias no estado de São Paulo, tá? As indústrias, elas começaram, né, no estado de São Paulo, bem localizado na capital. Vamos lá, continuando? Chamei e fez aqui, né, a gente pediu para vocês chegarem a página 166. Está falando aqui da concentração das indústrias em São Paulo. E aí, essa concentração, ela não ficou só no centro da capital, não. Ela começou a ir para as cidades vizinhas, o que a gente chama de grande São Paulo. Só que aí, aconteceram outras coisas também, que esse processo dura até hoje, né? Do centro para o interior. Por que que essas empresas saíram ali daquele centro de São Paulo e começaram a ir para as cidades lá do interior de São Paulo, mais afastadas do centro? Vamos ver? Está na página 167 do livro de vocês. Por que? Trânsito intenso, enchentes, alagamentos, porque muitas construções, muitas vezes as construções, não tem escoamento necessário. Então, quando chove lá em São Paulo, até hoje, né, a gente já vê na televisão, muitas enchentes, pessoas não conseguem chegar ao trabalho ou dificuldade para voltar do trabalho. Impostos altos, o salário também começou a ficar cada vez mais alto no grande centro, então, para manter os funcionários já estava mais difícil. Terrenos mais caros, aluguéis mais caros, tudo no centro estava mais caro, elevando o custo para o empresário. Então, ele começou a ver a possibilidade de ir para as cidades mais distantes. E que atrativos essas cidades oferecem? Por que as pessoas iriam para lá? Não adianta falar que está ruim, mas eu vou para outro lugar que também seja ruim. Eles não iam querer isso, né? Então, está falando na página 168. Vocês lembram, quando nós estudamos Nordeste, que nós falamos que muitos governos lá do Nordeste estão também atraindo empresas, indústrias? É o que acontece aqui também com outras cidades de São Paulo. Elas tentam atrair essas empresas fazendo o quê? Oferecendo isenções fiscais, terrenos mais baratos, infraestrutura para eles montarem suas empresas. Lá, os aluguéis são mais baratos, a mão de obra é mais barata. Então, aqui, a gente tem a figura de engarrafamentos, de alagamentos, enchentes. Então, isso tudo são atrativos para poder essas empresas irem para outros lugares. Tá bem? Então, vamos voltar um pouquinho para ver o que a gente falou hoje. Nós falamos que o processo de industrialização do Brasil, ele veio, começou no Sudeste. Por quê? Porque o Sudeste estava tendo dinheiro, bastante dinheiro com a produção de café. Então, os cafeicultores tinham dinheiro para investir em outras coisas. Começou-se uma modernidade na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, com bondes, telefones, né? Não telefone que a gente tem hoje, tá? Mas naquele tempo, uma maneira de comunicação. E aí, também, muitos imigrantes foram para lá em busca de emprego. Então, podiam receber, eles aceitavam receber pouco dinheiro e trabalhar muito. Então, eles tinham mão de obra e tinham também quem consumisse os seus produtos. Então, eles tinham mão de obra e mercado consumidor e tinham dinheiro do café. Tudo isso contribuiu para que fossem criadas várias empresas, várias indústrias, elevando a industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, do Sudeste em geral. Ok? Então, eu quero... E depois a gente viu aqui, trabalhando a grande São Paulo, que as empresas saíram a partir da década de 80. começaram a sair do centro ali de São Paulo para ir para as outras cidades, porque estava muito caro o aluguel, porque muito trânsito, enchentes. E as outras cidades oferecem benefícios, como o quê? Mãos de obra mais baratas, aluguéis mais baratos, exenções fiscais, ok? Nós temos alguns exercícios para serem feitos. A Chameire mandou no planejamento de vocês. Então, eu não vou precisar citar aqui. Quero que vocês façam a atividade e quero também que vocês grifem. Chameire não grifou, vocês viram aqui. Eu vou grifar, depois eu vou mostrar para vocês também. Quero que vocês grifem as partes mais importantes e façam as atividades, tá bem? Saudades de vocês. E a gente se vê no plantão, tá bem? Beijo!